Muita gente me pergunta, pra que serve um maestro? Pra que serve ele ficar abanando lá na frente da orquestra? Então eu vou explicar pra vocês e vou dar a minha lista do meu top 15 maestros que eu mais gosto. Ale Spatz, bem-vindos ao canal Spatz Musik! O maestro faz diversos gestos que ajudam os músicos da orquestra a tocarem de maneira mais unida. Se eu fosse explicar todos os gestos do maestro seria impossível, até porque existem gestos que acabam virando pessoais de alguns maestros. Mas existem algumas indicações, algumas coisas que são básicas que é legal as pessoas entenderem. Normalmente o maestro marca muitas vezes a pulsação da música, o tempo, a cadência da música com a mão direita. E usa a mão esquerda pra dar intenção de entrada para os músicos. Agora é a vez de vocês, agora é a vez de vocês, etc. Isso ajuda os músicos a se localizarem na música. Outros movimentos que são comuns, você fazer movimentos mais amplos, mais abertos, quando você quer que a orquestra toque toda mais forte, cresça o volume. Ou movimentos onde você indica que a orquestra deve decrescer o volume ou tocar de maneira mais suave. Então a função do maestro é conduzir a orquestra a dar intenção do que a orquestra deve fazer. E agora eu vou pra lista dos maestros que eu mais gosto. Eu fiz essa lista, é uma lista muito pessoal. Eu estou deixando de fora, obviamente, vários maestros muito importantes. Mas eu estou fazendo essa lista baseada em duas coisas. Principalmente nos maestros, mais da metade deles eu já tive a oportunidade de ver, de assistir ao vivo um concerto regido por algum deles. E outros onde eu já assisti inúmeros concertos gravados por eles também. Então aqui vai a minha lista. Começando por aqueles que não estão mais entre nós. James Levine. Claudio Abraão. Nicolaus Harnoncourt, que era um especialista em música antiga. Pierre Boulet, que além de maestro era um excelente compositor. Assim como também Léon Bernstein. Lohann Maser. Leitore do default. Havel, que é phônia. Pode faltar. Sir George Soltzman. Agora a lista dos que ainda estão entre nós. Jordi Saval, que é um especialista em música antiga também. Seiji Ozawa. Submeta, esse eu tive a oportunidade de assistir regendo a Filarmônica de Berlim, no Filarmonie em Berlim. Uma experiência incrível. Eu acho que é a experiência mais fantástica da minha vida. Daniel Barenboim, que é um grande pianista, mas eu também gosto muito como regente. Eu acho que é o John Elliott Berlim. E o jovem Gustavo Dudamel. Jovem da prima mamãe. E aqui temos o ngày, em dia, pela minha vida. Marcos representam. Arcos arcos あros. O dia 21. É isso galera, se você por acaso tiver a oportunidade de assistir um concerto com algum desses mestres, não perca! Um abraço e até a próxima!